Fala aí, galerinha, tudo bom? Aqui quem vos fala é, Gabriel Furegno, vamos para mais um vídeo desse canal, continuando aqui com o Lero, 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 acabou de ter uma puta doação, sim, uma puta doação. Quero agradecer muito ao S93 GTX e o S93 D1, por acaso é meu xará, hein? Tá copiando meu único aí, mas não tem problema, mas eu agradeço realmente de coração pela doação, vai ajudar muito ao Lero, 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 vai ficar tops, ok? Então, vou mostrar um pouco da doação aqui que eles deram, vocês não acreditam o que eles deram, mas vamos lá. Só para começar, aqui tem 400D, pensa num cara que gosta do Lero, Lero, mano, 400D, pensa na quantidade de coisas que a gente vai poder comprar e fazer, isso mesmo. Ele deu para a gente também uma quantidade considerável de Cristal do Dragão, Asa Heroica, itens de propa alma, Cristal do Dragão, frasco de essência cheio, deu pedra super da maturidade, vamos ver aqui na outra página, deu muito pixel, deu cristal purificado, deu Therion das chamas e da noite, deu algumas almas celestial, deu fragmento de fusão milenar, deu fragmento de fragarache, deu itens para a gente estar upando a nossa relíquia, e não menos importante, fragarache divino. Isso mesmo. E agora a gente vai estar dando um upgrade no nosso personagem, no Lero, Lero, mas antes disso a gente vai dar uma volta lá no L1, vai que tem alguma lojinha vendendo alguma coisa, e aí a gente pode, agora que já tem dinheiro, né, não tem porra nenhuma. Pensa numa clareira vazia. Isso mesmo, não tem nada, mas não tem problema. Vamos lá, vamos começar os upgrades. Primeiro vamos começar pela nossa relíquia, que deu aquela pausa marota. Então vamos botar para cá, fazer aquele sistemazinho, para se esconder esses poucos que estão aqui. Vamos lá, relíquia de um lado, encantamento do outro. Ó, já entrou certinho no lugar, e agora a gente já tem. Vamos lá, começar. Pum! E assim a gente faz a nossa danificada. Vamos lá quanto que precisa agora. Mais quatro, a gente tem alguns seres que foram dados aqui. Vamos ver se a gente consegue chegar pelo menos na perfeita com essa quantidade de cristal do dragão. Vamos lá, aqui. Mais um. Agora mais cinco. Torcer também para não falhar tanto. Se não falhar tanto, a gente chega lá suave. Suave na nave. Vamos lá, jogando aqui. Foi. Mais sete agora. E lembrando ao pessoal aí, que ainda não é inscrito no canal, se inscreve. Lembrando que, acho que eu já passei, é mais quanto? Mais sete. Lembrando que quando assim a gente chegar a 400 inscritos, vai ter um sorteio de 1000D na junção do S1, ok? Então, se você ainda não é inscrito, se inscreve para ajudar o canal, ajudar o Lero Lero e ajudar o Biro Biro. Lembrando que agora nós somos um bando. Deixamos de ser uma dupla. Hum. Vamos lá. Mais sete de novo. Estou gostando muito. Porque a galera tem dado like, então, continuem dando like, que isso é extremamente importante para a gente. Porque antigos jogadores de asa que, de repente, não jogam mais, esse vídeo acaba sendo recomendado para eles no YouTube. Então, se a gente quer que o jogo bombe, que o jogo volte a ser aquilo que ele era antes, dá like aí no vídeo, entendeu? Compartilha no Facebook, compartilha no seu grupinho de WhatsApp. Compartilhe. É importantíssimo vocês compartilharem. Vamos dar aqui mais sete de novo. Vai, meu filho. Não falha não. Por favor, não tem tanto de cristal do dragão. Aí, foi. Olha, rapaz. Olha, já começamos a usar agora o espírito do fantasma. Agora já começa a ficar embaçado o encantamento. Começa a pedir muito. Nove. Vai, filho. Por favor, não fale. Sete. Sete. Oito. Nove. Boa. Vamos lá. Olha, rapaz. Estamos indo. Rumo ao céu. Olha, mas botar a Garen já pega a nossa primeira perfeita. Sim. E aí, já começa a pegar umas habilidades passivas que eu vou estar mostrando para vocês. Mediante a gente conseguir botar essa arma mais longe. Vai, meu filho. Não falha não. Vai direto. Mostra para a gente que é para mim. Cinco. Seis. Falhou. Falhou. Cinco. Seis. Falhou. Seis. Falhou. Seis. Falhou. Falhou. Nossa, olha isso. Opa. Opa. Será que vai? Não vou. Não vou. Não vou. Não vou. Isso vai ter errado. Ah, mano. Vai lá, mano. Meu CD. Quanto CD ainda tem? Ah, quero o CD. Aqui. Só tem isso aqui? Isso é louco. Não vai nem ferrando. Ó. Um. Dois. Ou só. Será que dá? Olha. Aqui. Mais dois cliques. Não erra, não erra, não erra. Opa. Vai, 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 vai. Moleque, pensa numa cagada master. Olha. Lero, lero on. Vá de que eu estou on. Estou aqui. Opa. Estou sim. Olha. Olha. A gente conseguiu aqui, ó. E assim a gente pega a nossa perfeita. Numa cagada impressionante. E agora acabou o cristal do dragão. Mais... Quanto que é agora aqui? Acho que é mais onze de novo. É mais onze. Mas mesmo assim a gente... Agora temos relíquia perfeita. Isso mesmo, ó. Olha. Pegamos nove carras, rapaz. Vai achando. E aqui a gente pega algumas magias passivas. A partir que você chega na relíquia perfeita, você já começa... A relíquia começa a te dar algumas magias passivas. Uma delas. Quando atacar, tem cinco por cento de chance de absorver HP do alvo. E com 6% do seu HP máximo. Isso é muito bom. Temos outra aqui. Quando atacar, possui cinco por cento de chance de ativar, soltar. Soltar um. Reduz a defesa de cinco por cento. Dando reduzido em dez por cento e dura cinco segundos. E não menos importante, choro sanguento. Quatro. Level um. Quando atacar, tem cinco por cento de chance de absorver dezesseis por cento do HP do alvo. Sim. Salve, meu mano. Salve. Salve. Como está sendo o seu dia? O cara é novinho. Viu, gente? Aqui, ó. Isso aí vai, ó. Olha que top. Bom, gente. E a parte da relíquia, a gente... Nossa, não fica assim. Bom, vamos lá agora. Agora que a gente já fez a nossa relíquia, a gente aumentou um pouquinho. O que nós temos mais aqui? Nós temos a zero X. Então, vamos upar a nossa asinha aqui. Ela está na rosinha. Vamos lá, dá o up na asinha. Então, é para cá. Já dá um pouquinho para cá. Olha. Agora, achamos a posição correta aqui. Vamos upar a asa. Olha a asa de fogo. Opa, pegamos asa de fogo, rapaz. Vai achando. Que nós está de brinques. Olha. Vamos upando. Vamos upando. Essa asa aqui, eu acho ela muito bonita. Muito bonita. Mas pela cor dela. A cor dela, eu acho muito da hora. Olha a asa de fogo. E olha, vamos pegar a extrema. Opa. Negociar. Vamos ver o que o S97 Dan vai dar para a gente. Espero que ele não peça. Que eu estou ferrado. Quer para você? Por quê? O que ele quer me dar? Mano, tem uns itens aqui que não vou usar. Ok. Quero. Quero. Estou mais na bosta que você. Vamos ver o que o S97 Dan vai doar aqui para o Lero Lero. O Lero fica apreensivo. Curioso. Porque não aparece os itens. E vamos ver o que ele vai dar. Enquanto ele está colocando os itens aqui. Vamos acabar de forjar aqui a asa. Já estamos na asa de fogo extrema. Aqui é uma asa muito bonita, por sinal. Pronto. Olha. Vamos ver como que o Lero Lero está. Olha a asinha do Lero Lero. Rapaz. Já dá para levar a ninfa para dar um passeio. Está achando o quê? Que o Lero Lero está de bobs? O Lero Lero não está de bobs não, meu irmão. O Lero Lero está como? Serelep e pimpão. Só levando a gatinha para passear. O Lero Lero fica meio com medo, porque os dias de hoje estão meio complicados. Ela fica andando com esse bastão aí. Vai que no meio do romance ela pensa em usar o bastão. Então, o Lero Lero fica como? Atento para não receber coisas que ele não pediu. Você aí na pista, preste atenção quando você estiver bêbado, para você acabar não pegando coisas diferentes do seu gosto por estar bêbado. Então, por favor, se previna. Que isso, rapaz? Como assim, mano? Olha isso, cara. Olha o que o cara deu. Olha, mano. Tem um set completo. 145, excelente. Olha, mano. Olha. Que isso. O cara já deu o set do 145 todo, completo. Olha isso. Uma parte mais 12. Caraca, mano. Mano, Dan. Valeu mesmo, cara. Você ajudou pra caramba o Lero Lero. Não, mano. Você não tem noção de como você ajudou ele. Muito obrigado, mano. Muito obrigado. Quero conteúdo nessa bosta. Pode ter certeza que o Lero Lero vai ter muita coisa para gravar. Muita coisa mesmo. Tem mais? Oh, my God. Mano, pensa nisso, cara. Pensa quantas doações o Lero Lero ganhou hoje, meu irmão. Meu Deus do céu. Eu não vejo a hora de Lero Lero ficar forte. Entendeu? Eu não vejo a hora. Mano, olha isso, mano. Um super salve aí para o S97 Dan também. Que nos... Caraca, está doando uma poção de coisa. Pensa como o Lero Lero vai ficar forte. Entendeu? Então, o Lero Lero tem que aproveitar muito. Até porque daqui a alguns minutos vai começar a chuva. Então... Lero Lero vai começar a chuva. Vai começar a upa level para a gente. Quem sabe... Hoje eu não tenho certeza. Mas quem sabe a gente pegar a level 60 e a gente poder pegar a DS. Aí sim vai começar o up nervoso de level. Olha quanta coisa, mano. Olha isso. O cara deu mais asinha para a gente. Então, a gente volta aqui. Opa, asa. Você é louco. Vamos lá. Até o céu é o limite. Vamos lá. Vamos lá. Vamos, mano. Opa. Pegamos aqui. Olha. Vamos para a asa de fogo absoluta. Olha. Agora ela ficou verdinha. Que particularmente eu detesto essa cor. Detesto. Lero Lero. Só de olhar para ela dá náusea. Então, vamos torcer para eu passar logo dela. Porque esse verde aqui é muito feio. Que isso? E isso o cara deu mais CD para a gente. Nossa. A gente vai poder upar mais um pouco a nossa relíquia, mano. Muito obrigado mesmo. Onde Gold, por enquanto, a gente está tranquilo, Mr. Dan. Muito obrigado mesmo. Cara, você ajudou demais. E quem for começar a jogar aqui na junção do S93 até o S98, manda a PM no Lero Lero. Que olha quantas expansões de inventário eu tenho aqui. Entendeu? Então, se você quer jogar aqui no S98, o servidor está meio parado. Mas se vocês querem voltar aí, vocês têm a opção de jogar comigo na junção do S93 até o S98. Pode jogar comigo no servidor solo S99. Pode estar jogando comigo também no S100. Também. Estamos lá também tudo junto. Então, se vocês tiverem interesse de jogar comigo, eu fico online nesses três servidores. Pelo menos assim, nos horários aí entre nove da manhã até mais ou menos nove da noite. Então, vocês querem jogar com Lero Lero, Biru Biru ou com The One. Entrem aí. Vão ser muito bem-vindos e muito bem-recepcionados. O que eu tiver sobrando, não me importo de doar. Pelo contrário. Entendeu? Faço isso com muito gosto. Então, muito obrigado. S97 Dan ajudou muito mesmo. Você não sabe como você ajudou o Lero Lero. Tá, vamos continuar aqui. O que ele falou aqui? Quero mais conteúdo top no vídeo muito massa. Pode deixar, meu mano. Dois vídeos por dia. Às 12 horas do dia. E às 20 horas. No caso, às 8 horas da noite. Fica ligado. Que tá saindo conteúdo. Direto. Bom, cara. Mais um agradecimento aí ao MC Dan. Ou MC... Se desmei com o MC Dan. Não sei porquê. Com o S97 Dan. Um super abraço aí para o S93 GTX. E o S96 The One. Meu xará. Agradecido formalmente. Agora vamos lá continuar aqui. A gente chupando nossas asas. E vamos lá, né? Foco, força e fé. Vamos lá. Vamos sair dessa asa aqui. Porque ela é muito feia. Vamos lá. Acabou as heróis. E ficamos nessa asa aqui. Por acaso, é muito feia. Mas não tem... Não tem tempo ruim de ganhar um set inteiro do 145. Ok? E o mais legal, guarda-cavaleiro, cara. Nossa, isso é muito legal. Muito legal mesmo. Então, muito obrigado, Dan. Você ajudou pra caramba. Ok? Bom, feito isso. Vamos ver aqui. Vamos voltar lá na nossa relíquia. Não posso gravar lá. Só lá. Bom, vamos voltar aqui na nossa relíquia. Agora a gente já tem mais de 250 cristais do dragão. De repente, a gente, quem sabe, não pega aí... Vai achando aqui. Já que a gente teve um pouquinho de sorte no primeiro, vai que a gente consegue de novo. Bom, agora agradecido aqui. Vamos deixar só um trequinho aqui do lado. Vamos botar aqui, isso aqui. Cadê? Vamos começar aqui. Botei muito. Tem que botar mais onze de novo. Vamos torcer pra não falhar muito. Porque aí, de repente, vai dar pra... E vamos lá. Vamos lá. Ih, já começou falhando pra caramba. Que isso. É mais onze, hein? Vamos pra mais onze. A gente tem uns dezinhos aqui pra gastar. Infelizmente, só não tem ninguém vendendo nada. Então, aqui, mais nove. Mais dez. Olha, foi. Vamos lá. Isso. Vamos lá de novo. Mais onze de novo. A partir daqui, eu já sei até de cabeça. Já fiz tanto vídeo jupando relíquias, vocês não têm noção. Vamos lá. Vai, meu filho. Falha tanto assim, não. Não tem tanto grão. Olha, o Dan mandou negociar de novo. O que será que ele vai aprontar dessa vez? Enquanto a gente fica aqui no aguardo aqui do Dan, vamos aqui o pano. Olha, a gente ganhou um trajezinho. Nossa, mano. Obrigado. Olha, agora a gente não precisa mais passar frio. Bom, agora a gente tem um trajezinho. Olha, rapaz. Vai achando. Vamos ver. Vamos ver se... Vamos olhar aqui e ver se... Olha como que eu tô estiloso, rapaz. Agora eu tô lourão, rapaz. Lourão, como? Um chapeuzinho maroto. Vai achando agora que a chuchuca não vai dar mole. Com essa minhazinha verde aqui. Eu sou quase um rook voador, rapaz. No estilo... Sei lá. Anos 70? Talvez 40? Entendeu? Então, olha. A gente tá gatão, rapaz. Vai achando que a chuchuca não vai dar mole pro Lero Lero. Vai achando que Lero Lero tá de bobs. Agora, vai ter como como? Como? Sair na noite, boladão com a sua ninfa. Hum, rapaz. Já já Lero Lero tá mastigando alguém. Caraca, ele vai dar mais item, cara. Que isso? Esse cara está muito empolgado, velho. Muito empolgado. Falou que esqueceu de um item. Olha, espírito do fantasma, cara. Nossa, mano. Muito obrigado. Muito obrigado mesmo. Muito obrigado mesmo. Ajudou demais. Mano, esse cara ajudou pra caramba também. Então, um super salve aí para o S97. Done. Bom, vamos voltar aqui pro nosso... Se não a gente perde o foco. Vamos lá. Vai, meu filho. Vai pra mais 11. Vai para a luz. Opa. Falhou. Vai. Vou devagarzinho agora. Vai. Falhou. Vou devagarzinho, mano. Vamos voltar ao ritmo que a gente tava mesmo. Vamos ver quantos cristais e dragões a gente ainda tem. Ó, tem 68. Vamos lá. Ei, falhando desse jeito vai ser difícil, hein? Ei, pelo amor, pelo amor da madrugada. Vai, meu filho. Mais 11. Dessa moral pra nós. O que que custa? Não custa nada. Só vai. Opa, mais um up. E... Boa. Fomos. Olha. Faltando bem pouquinho de novo. Vamos aqui melhorar. Olha. E agora a gente vai dar um up aqui com o restante. Enquanto isso, você ouve o meu coral de cachorro que adora latir e ficar gritando na hora da porra que eu tô gravando. Pronto. Acabou. E com isso a gente... Vamos ver quanto que a gente tem. Caraca, pegamos 10k de ataque, 51k de HP e aumentamos a nossa defesa pra 3.2k de defesa, ok? Então a gente tá supimpa, supimpa. A maioria dos outros itens aqui, por enquanto, eu não posso usar. Por exemplo, upar alma, essas coisas, até porque eu não tenho lasca de alma ainda. Outra vez eu volto aqui com o vídeo e a gente subir na escada pra ver como é que fica, ok? Bom, gente. Muito obrigado pra todo mundo que fez doação. Foi de extrema importância. Vocês não sabem o quanto vocês ajudaram o Lero Lero, ok? Muito obrigado mesmo de coração. Cada vez que vocês fazem uma doação, é como se vocês estivessem se inscrevendo no meu canal também. E por acaso, vocês ainda não se inscreveram, se inscreve. Assim que a gente chegar a 400 inscritos, a gente vai estar fazendo um sorteio de 1000D. Isso mesmo, 1000D na junção do S1. Então, se você quer ganhar esses 1000D, acha que esses 1000D vão ajudar vocês, se inscreve no canal, que é sucesso. E eu tenho uma mega surpresa pra vocês, pra 500 inscritos. Então, assim que a gente pegar 400 inscritos, eu já vou estar mostrando pra vocês qual é a nossa próxima meta, que no caso será 500, e qual vai ser o prêmio que eu tenho certeza que vocês vão adorar, adorar, ok? Bom, gente, muito obrigado por assistirem até aqui. Muito obrigado por ajudarem o Lero Lero. Muito obrigado ao S93 GTX, ao S93 The One e ao S97 Dan, ok? Muito obrigado mesmo. Não se esqueçam de se inscrever no canal, não se esqueçam de dar um like e compartilhar nas redes sociais. Valeu, galerinha. Partiu. Fui.